Olá, sou Raquel Matsushita e eu vim falar um pouquinho do processo de ilustração do livro O Sol Se Põe na Tinturaria Yamada, da editora Pulo do Gato, escrito pelo meu parceiro querido Claudio Fragar. Quando ele me passou o texto, eu li e, bom, eu achei o texto altamente inspirador, é um conto oriental. E aí, quando eu comecei a pensar nas imagens, eu pensei que eu queria ter uma referência das xilos antigas japonesas, que eram feitas na madeira. Então, eu peguei algumas coisas da xilo e deixei outras de lado. Então, eu peguei a textura da madeira, a impressão em xilo e deixei de lado, por exemplo, a perspectiva, a paleta de cor e aí fiz do meu jeito. Então, eu peguei essas duas coisas principais que foram a base das ilustrações. Então, com a xilo, eu não fiz na madeira, eu fiz nesse suporte, que é um tipo de um linoleo. E, na verdade, os desenhos que eu imprimi, eles acabaram sendo a minha matriz. Porque a matriz, eu tenho duas matrizes nesse processo. Então, essa é a primeira matriz, eu imprimo e depois eu desenho mais ainda e imprimo de novo. E aqui, eu começo a imprimir de várias formas da mesma matriz inicial. Então, eu imprimo alguns pedaços, eu imprimo várias vezes para deixar a tinta um pouco mais gasta. Então, depois eu pego todas essas matrizes, ponho no computador. E aí, lá é que eu vou inserir a cor, é que eu vou inserir sobreposição e tudo mais. Então, esses foram os desenhos na xilo. Esses daqui, as matrizes desses daqui, foram coisas que eu fui pegando sempre de madeira. Então, aqui é um taco de madeira, um pedacinho, um quadradinho de madeira que eu passei tinta. Então, o próprio quadradinho virou a matriz. Aí, fui imprimindo e ele... E a gente consegue identificar no livro, né? Algumas coisas que eu fui imprimindo a partir da madeira. E aí, transformo em preto, em gitmap e uso como textura. Então, essas texturas eu usei muito nesse livro, muito textura de madeira. E, por último, eu fiz uns fundos também, que tem aqueles fundos das xilos japonesas, né? Em degradê e tal. Então, eu fiz uns fundos em monotipia, mas no lugar do vidro eu usei o gel, que é um suporte de gel, que é o mesmo princípio da monotipia. Então, você passa a tinta aqui, você passa a tinta, você faz o degradê que você quer, enfim, você faz o desenho que você quer. Eu fiz vários degradês, põe o papel, imprime e aí você tem já a arte, que daí aqui sim já é a arte que eu usei no livro, né? Porque já tem cor e tal. Então, aqui tem alguns fundos que eu imprimi pra usar. E daí também é a mesma coisa da Shiro, né? Eu gosto de fazer uns fundos que daí gasta, acaba a tinta, daí fica uma coisa mais orgânica, assim, né? Eu acho que tem até mais vida. Esses pedaços, essas imperfeições, assim, eu acho que é bastante interessante. e aí a partir dessa, da combinação de tudo isso, eu fiz exílio de trocete.